Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenaur Include, na nossa base dos apertados porém produtivos, e eu fiz algumas coisas aqui, né, deu pra ver, né, passou alguns ciclos, deixa eu ver se eu consegui o que eu queria com esse último foguete aqui, e agora, não, não consegui, não consegui, eu tô atrás desesperado aqui de, deixa eu ver o que que veio aqui, poxa ígnea, poxa sedimentar e minério de cobre, deixa eu ver se já tá carregando aqui o foguete, o hidrogênio já tá carregando, oxigênio, tá, tá indo no outro foguete, beleza, o que que acontece aqui? Eu tô num impasse aqui, vocês podem ver que eu fiz uma alteração aqui das portas, né, eu troquei o tipo de porta, porque aquela porta lá, ela trabalha com uma porta pneumática, então os itens, ao invés de cair pra dentro da porta, quando ela, e escorrer pro lado, né, na hora que a porta fecha, eles vão pra cima, tá, naquela porta, ela funciona como uma porta pneumática, essa outra porta aqui, essa security door, ela funciona como uma porta, é, a escotilha mecanizada, tá, então o item vai pra dentro, quer ver, deixa eu só fazer uma demonstração de como é que tá funcionando isso aqui, só conectar esse cabo aqui, tô com o alerta amarelo, aonde? Mas eu tô ficando tão estressado que eu coloquei eles pra arregaçar, eu coloquei pra eles arregaçarem, eles tão arregaçando ainda lá embaixo, já já vou mostrar, peraí, deixa eu só, eu preciso fazer uma coisa aqui, mano, escaldando, é, lá embaixo lá o bicho tá pegando, deixa eu só alguém construir esse cabo aqui, vou entender como é que tá funcionando, ó, lá, tá vendo que os itens, alguns tão ficando parados, é porque tá muito rápido a troca aqui, ó, vou mudar pra um segundo, um segundo, e aí vou copiar as configurações e colar aqui, ó, lá, a abertura das portas é praticamente instantânea, por causa da porta não que tem aqui embaixo, ó, olha como é que ficou a lógica disso aqui, ó, tá vendo? São só portas buffer só, buffer, 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 e aí eu ligo a entrada da, a saída da porta buffer na entrada da outra e na porta, e aí fica automático, então toda vez espera um segundo entre uma porta e outra, e aí o sistema fica assim, ó, só que, claro, né, fui testar no debug, pra saber se dava tudo certo, pra não ficar perdendo tempo aqui à toa, e aí descobri duas coisas, descobri, primeiro, que a porta, essa escotilha, né, escotilha mecanizada, ela não escava mais o regolito, quer dizer, ela escava, mas ela desaparece com o regolito, o regolito some, quando ela tá deitada, e aí não adianta, né, se sumir, não adianta nada, porque eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ainda pôr uma porta deitada em cima dessas aqui, ó, entendeu? No caso eu precisasse escavar o regolito, só que não dá mais certo, o regolito simplesmente desaparece, deixa eu ver aqui, o que eu vou aprontar, eu tô atrás de Nióbio desesperadamente, não tá vindo esse alerta amarelo aqui, mano, nossa, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui embaixo, olha a situação atual, isso aqui é o que eu tinha colocado em cima dos, dos sweep, dos sweep, tá, tinha colocado as relíquias em cima dos sweep, dá um baita decoração, funciona bem, olha aí, ó, tô devagarzinho, eu tô chegando lá, ó, já tá quase já, esses daqui eu já posso destruir, já, esses três aqui eu já posso destruir, e aí eu destruo três lá e faço três aqui, ó, ainda não consegui deixar isso aqui no vácuo, tá em 3.000 micro, difícil, só que ele começa a deletar, né, chega um certo momento que ele começa a deletar aqui no canto aqui, ó, aqui já tá em 700 e pouco, quando chegar em 3 ele começa a deletar, e aí ele é automático, ele vai deletando sozinho pra lá, nem precisa da bomba tá perto, aí coloquei esvaziadores de garrafa aqui, coloquei um bloquinho de malha embaixo, pros duplicantes não ficarem pisando no magma, né, e agora os duplicantes conseguem retirar o magma, porque por isso que eu passei essa escada aqui por cima, que aí eles não precisam pisar no, no lugar aonde tá o, a estação do sweep, fiz as estaçõezinhas dele aqui de tungstênio, mas pode ser de aço também, e eu tô nessa loucura atrás do nióbio, exatamente pra terminar lá a parte de cima, que eu tenho que esperar, né, enquanto eles não secarem tudo isso aqui, eu tenho que aguardar, então deixa rolar aqui, agora o problema mesmo é aqui, eu ainda vou, eu não vou deixar isso aqui funcionando o tempo inteiro assim, por isso que eu tinha deixado desligado, por isso que eu desliguei esse cabo aqui, porque eu quero o nióbio pra fazer a termita, que eu quero colocar aqui em cima, os, os escavadores, eles gastam 120, se eu puxar uma linha de 2k só pra ele, roubou minerador, eu vou fazer de aço, por agora, mas não vai adiantar, na primeira queda aqui já, se eu fizer assim, deixar sempre, um ao alcance do outro, assim, e assim, e aí eu tenho que proteger eles agora, né, eu acho que, se eu colocar a porta bunker, nessa posição aqui, eu acho que durante a tempestade, um consegue, limpar o outro, a parte de cima do outro, assim, como assim, materiais insuficientes, eu tava cheio de aço até agora, deve ter faltado energia lá embaixo, não, não faltou não, alguma coisa aconteceu aqui, eu tô com muito petróleo parado, tenho 50 toneladas de petróleo aqui, e não tô conseguindo produzir, sabe por quê? Porque eu mudei a prioridade aqui, da maior parte do duplicante, para armazenamento, e operação, alguns poucos ficaram, então vamos colocar o Marabézio para operar, o Hemerson, para operar, o Murilo, para operar, o Juan agricultura, não preciso mais, o Juan é pecuária, né, por que o Juan tá na agricultura, mano? escavação, construção, pecuária, o Juan tá, tá maluco o Juan, pecuária, mano, tem mais alguém errado na pecuária? tá vendo, eu coloquei prioridade alta em, muito alta, né, em armazenar, em vários duplicantes, operar, e a Jana também pode operar agora, beleza, ó, aqui dentro já tá acumulando já o, o, oxigênio poluído, como é que tá a situação aqui, tá vendo ali, mano, demora, entendeu, demora, isso aqui demora, pra fazer, mas funciona, é melhor do que usar, a bomba manual, né, porque a bomba manual, ela tem que tá dentro do vácuo o tempo inteiro, mas funciona, devagarzinho a gente chega lá, quanto de magma eu já tenho aqui, 276 toneladas, não, tá baixando, é, mais de 200 toneladas por bloco, eu tô aqui de magma já, ih, rapaz, o que aconteceu aqui? vou ter que colocar um robô minerador aqui, só pra ficar minerando essa parte aqui, pro duplicante não ficar dando a volta, eu acho que é isso aqui, viu, colocar o duplicante pra trabalhar, e aí eu faço uma automação diferente, pra abertura dessas portas aqui, ó, elas vão ter que abrir, tipo, bem depois elas vão ter que abrir, isso aqui é mais pra fazer o teste, né, depois eu tenho que trocar, lá se for o foguete, tá parado aí, por quê? Tô embora, mano, nossa, ele quer ir pela porta, já poderia pôr uma porta aqui, proibir a passagem, né, ah tá, eu peguei outros duplicantes que não são super produtivos, porque não tá adiantando, né, não, ô mano, o que tá acontecendo aqui? rapaz, essa base, ela é grande demais, ela gasta muita energia pro tamanho do mapa, eu tô com um gás natural armazenado, pra produzir energia, eu acho que eu vou meter uma estação de energia aqui agora, pra finalizar, a gás natural, aproveitar que já tá pingando água poluída aqui, acho que eu vou fazer isso, o vapor aqui tá a 100 graus, vou fazer o seguinte, meter o bloco de malha aqui, eu nem tenho material pra construir a... eu torrei todo o material do mapa, infelizmente não dá pra construir de metal refinado, né, as estações só de aço, se desse pra construir de cobre, tem um monte de cobre, deixa eu ver aqui, subindo o petróleo, é, subindo o petróleo, agora a energia voltou normal, porque vai pras estações aqui, a petróleo, então tá tranquilo, se ainda não saiu daí, ah, tá vomitando, e aqui, depois de pronto, eu preciso puxar uma linha de 2K, só pra esse lugar aqui, né, que dá 1, 2, 3, 4, na verdade é 1K aqui, só que não custa nada puxar uma linha de 2K, né, fazer aqui, ó, dois transformadores, transformadores, oh, meu Deus do céu, cadê meu aço, mano, cadê meu foguete, tá abastecido já, 1.300, quase cheio, já tá quase indo de novo, preciso desse nióbio, pra fazer aquela parte ali, eu tô fazendo de, de aço agora, mas eu tenho que trocar pra nióbio depois, mas eu pus esses duplicantes pra trabalhar, nossa, mano, como eles trabalharam esses duplicantes, deixa eu só o jogo carregar aqui, que eu vou aprontar aqui agora, esses dois aqui tão parados, por quê? Legal, é uma linha sobrando, tô precisando mesmo, só que eu não posso fazer de cobre aqui nesse ponto, né, tem que usar tumbis tênios aqui, certinho, certinho, se eu tivesse medido, ela tá presa ali, mano, ela não consegue sair, porque ela tá tentando passar onde tá as portas, depois eu vou ter que trocar esses cabos pra cobre, né, porque eu fiz de tungstênio aqui, eu vou usar o tungstênio depois pra fazer a termita, vai morrer, vai morrer, sai daí, filha, meu Deus do céu, essa anta vai morrer, some daí, sufocando, respirou, ela ia morrer, tudo isso aconteceu porque eles estavam tentando utilizar a porta ali, vai embora, beleza, mano, escavação aqui que não acontece, deixa eu descobrir lá embaixo o que que tá acontecendo, acabou o ferro, vamos procurar ferro, pra fazer mais aço, minério, mineral, metal, esses canos são de ferro, é só achar os negócios de ferro e trocar por, por cobre, bastante coisa que eu fiz de minério de cobre, usei bastante ferro em algum lugar aqui, isso aqui é aço, né, minério de ferro, cobre, minério de ferro, ferro, essas duas turbinas aqui eu posso trocar por duas turbinas, de cobre, estou nessa luta aí agora, esse foguete aqui ele vai e volta duas vezes antes desse outro aqui sair, aí beleza, põe a turbina de volta pra deletar esse calor, e aí beleza, põe a turbina de volta pra deletar esse calor, tem mais, não tem? Essas daqui são de ferro também, essa temperatura baixa aqui do vapor aqui, também está zoando minha produção de energia, eu estou enrolando demais pra começar a subir aquele magma lá, tenho muito cobre, agora tem o ferro de novo pra produzir aço, aí, boa, estou vendendo o almoço pra comprar a janta, aqui é o seguinte, essa parte aqui, deixa assim, depois eu troco, aconteceu alguma coisa aqui que não está chegando energia, derreteu aqui o cabo, o cabo de cobre, beleza, vou usar esse gás natural aqui pra produzir energia, estou perdendo ele aqui à toa, tem 20kg de gás natural aqui por bloco, podia estar produzindo energia, aí que o Neobi ia me ajudar, porque já está pronto aqui o layout, já está prontinho, é só usar, como é que está a parte do magma? Sobrou uma bolinha ali de magma, mas aqui já era, desconstruir, esqueci da energia, tem um vapor quente aqui, né? Colocar só as turbinas aqui, é o que eu quero fazer aqui embaixo direto, a turbina tem 3 de altura, é exatamente isso aqui, vai ficar abaixo desse neutrônio aqui, as turbinas, e toda essa área aqui de baixo aqui, vai virar vapor, acho que vai dar bom, vamos lá, botar esses caras para trabalhar, porque eu já quero abrir isso aqui, quero ver se vai funcionar, da maneira como eu imagino que deve funcionar, isso aqui vai sair, vai me dar mais aço, daqui até aqui, está vendo isso aqui, parou em cima das portas aqui, é isso que acontece, mesmo se a porta abrir, ele continua parado ali em cima, ele não cai, mas isso já acontecia antes, só que com a porta deitada, ele conseguia escavar, agora ele já não consegue mais escavar, o que que falta? Falta nada, pode exterminar mesmo isso aqui, isso aqui eu tenho que escavar na mão, pelo menos essa primeira vez aqui, eu tenho que escavar na mão, peraí, faz uma bagunça mesmo, que é sem massagem, já já vocês vão descansar bastante, deixa eu colocar aqui também, para escavar aqui embaixo, aí, beleza, eu acho que eu vou colocar uma automação aqui, mais uma, eu vou colocar uma porta E aqui, pensei nisso aqui agora, deixa eu ver, uma porta E aqui, que ela vai ativar, assim, então essas portas só vão ficar abrindo e fechando, só quando, aqui for verde, e aqui for verde, acho que é isso, né? aumentar para 2 segundos, não precisa ser tão rápido assim também, fiz do que isso aqui de cobre, beleza, é isso, Foi? Não. Faltou o cabo aqui. Deixa eu voltar ao normal as prioridades de armazenamento. Ou melhor. Ah, o que faltou de energia aqui agora? Tudo ligado aqui, tudo aqui, ó. Essas portas tem que estar energizadas, viu? Essas portas aqui desse sistema aqui, elas tem que estar energizadas. Escotilha não se... Ó, já desceu tudo, já. Ó. Não tá bom essa velocidade, não precisa ser muito rápida, não. O barulho que é legal. Ó o barulho. O que falta? Agora não falta a chuva de meteoro, né? Quando tiver a chuva, as portas fecham e os robôs fazem o trabalho deles. É... Vamos aguardar agora. Se eu tampar aqui, esse robô consegue minerar até aqui, será? Se eu tampar mais um bloco aqui. Aí também os duplicantes não conseguem entrar, né? Não faria muito sentido. Se eu virasse esses robôs de minerador de cabeça pra baixo. Eles minerariam até ali embaixo, ali. Não, eles não mineram assim. A minha ideia aqui, tá? De fazer de termita, é que os robôs mineradores vão ser resfriados com o próprio regolito. Fazer uma automação aqui, que vai fazer com que o regolito caia em cima desses robôs mineradores. E aí eles mesmo vão se limpar e vão se manter resfriados por causa do... Da temperatura do regolito. Por isso que tem que ser de nióbio ou de termita. Olha lá, porque a temperatura é acima de 300 graus. E o robô minerador só aguenta até 275. Não lançou ainda, por quê? Aí, esqueci de esvaziar. Cliquei nela e não esvaziei. Não coloquei automático, né? Aí, vai lá buscar. Vê se tem nióbio lá, mano. Tá difícil, viu? Tá difícil. Esse aqui é o primeiro asteroide que eu jogo que não encontro nióbio nem ferrando. Bom, beleza. Eu vou aguardar aqui. Vou esperar um tempinho. Esperar vir uma chuva de meteoro pra gente ver como é que isso aqui tá funcionando até o momento. Mas só vai funcionar mesmo com a termita mesmo. Tem que pegar o nióbio e fazer termita. Vamos aguardar aqui. Aí, beleza. Tá chegando uma chuva de meteoro. Vamos ver aqui. Como é que vai se comportar. Fechou. Eles conseguem limpar a parte superior deles. Deixa eu construir esse aqui. Tanto que a chuva caia. Pra desconstruir esse aqui eu tenho que abrir aqui, né? E esse aqui não vai conseguir limpar esse pedaço aqui. Não vai sim. Vai sim. Ele consegue limpar ali. Todos conseguem limpar as três áreas acima. Ó, tá vendo? Esse aqui vai sobreaquecer. Ó, ficou em 2,66 já. Se fosse termita não teria problema nenhum. Você viu? Ele estaria regulado já a temperatura dele automaticamente aqui porque o meteoro caiu nele. Deixa eu ver. Vamos esperar acabar agora a chuva pra gente ver o resultado, né? E é bom que tá caindo ferro, né? Tá caindo os materiais que eu preciso pra fabricar aço. Tá caindo minério de cobre. Tá caindo minério de cobre só? Porra, como se eu precisasse, né? Tem o cobre aí a dar com pau. Tá vendo? A defesa funciona bem, ó. Não tomou nenhum meteoro ainda. Ó lá, tá vendo? É isso aqui, ó. Essa é a ideia. Ele é sobreaqueceu porque é de aço, né? Já ficou claro isso. Agora eu vou esperar terminar a chuva de meteoro pra gente ver como vai... As portas estão paradas agora, né? Porque eu coloquei a automação com a porta E ali. Então as portas só vão começar a abrir e fechar. Vamos ver. Esse aqui quebrou. É. Quebrou por temperatura, tá? Não foi dano do meteoro. Quanto de regolito será que caiu aqui nessa brincadeira? Caiu bastante, viu, mano? Caiu bastante. Não dá pra somar não, mas caiu bastante, ó. Acabou a chuva de meteoro. Um quebrou por temperatura. E pelo visto, os robô minerador conseguem... Olha lá. Olha o regolito descendo agora. Dá pra ver quanto tem aqui. Caiu... 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 24, mais 20... 2, 4, 6... 8, 10, 12... Caiu... 20 toneladas de regolito. É isso? 140 toneladas de regolito caiu agora. Nessa brincadeira. Fora o que ficou aqui em cima, né? Então, pelo visto, eles conseguem. Os robôs minerador conseguem lidar com... Então, a automação pode ser a mesma. A automação pode ser a mesma. Eles conseguem tirar todo... Cavar todo o regolito. O estresse tá baixando já, porque eu... Parei de mandar os duplicantes fazer coisas, né? Até a chuva de meteoro. E agora eu preciso da termita. Pra finalizar isso aqui, eu preciso da termita. Aí você fala assim... Ah, Marcelo, mas só dá pra fazer com mod, só. Porque essas portas só tem no mod. Não. Tipo, você pode fazer tranquilamente o seguinte. Você pode... Fazer essa distância aqui, ó. Entre... A distância que um robô minerador desse aqui alcança. E outro robô desse minerador aqui alcança. Tipo, aqui assim, ó. Iria o outro. Tá vendo? E aí, toda essa área central aqui, eles conseguiriam escavar. E aí você faria entradas de meteoro. Você não faria abertão, igual eu fiz aqui. Eu fiz aberto aqui, porque eu tô com o mod instalado, né? Por isso que eu fiz aberto aqui. Mas se eu tivesse sem o mod das portas aqui, eu poderia aumentar essa área de... Diminuir, quer dizer, essa área de entrada. De meteoro. E colocar os robô minerador assim, ó. Protegido pelo lado de fora. E sendo resfriado... É... Por um líquido, né? Mas o conceito aqui funcionou perfeitamente. Olha lá. Eu poderia até pôr um contador aqui, pra que isso aqui não... Até parasse depois também. Olha lá. O material continua descendo. Só que todo o material que cai aqui... Fica indisponível pra mim, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Outro desse... Dá pra pôr aqui? Dá, né? Outro desse... Que vai trazer... Pra cá mesmo. Tudo que não seja comestível. Porque aí esse material que cai de lá de cima... Fica todo disponível aqui. Menos o regolito, é claro, né? Regolito e comestível. Agora eu tenho 7 toneladas de aço. Eles conseguem construir aqui. Eles só não conseguem pegar o material que tá aqui no canto. Mas eles conseguem construir isso aqui. Eu preciso de um robô minerador aqui. Porque toda hora sobe regolito aqui. Por causa das topeiras aqui, ó. Vamos ver aqui. Então... Não consigo clicar no negócio agora. Tem um milhão de topeiras. Eu não consigo clicar. Peraí. Acho que se eu colocar na visão de... Aí, Marcelo. Vai ter que ser burro. Pausar tudo menos o quê? Meio de filtração. Regolito não. E comestível não. O resto, tudo, né? Show de bola. Agora eu preciso da... Da termita. Espero encontrar. Bom, aí são cenas do próximo episódio. Por enquanto, tá ótimo. É claro que isso aqui eu poderia ter feito em linha reta, né, mano? Isso aqui eu poderia ter feito em linha reta. Que eu fiz assim só pelo apelo visual mesmo. Só pela zoeira. Mas dá pra fazer linha reta desse mesmo sistema aqui. Tranquilo. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho